Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Angela Carvalho e nós estamos de volta com as aulas sobre contos maravilhosos, narrativas maravilhosas para o sexto ano. Vamos lá? Bom, para começarmos a nossa aula, nós vamos retomar o desafio da aula anterior, em que eu pergunto a vocês, eu peço para que vocês se lembrem, voltem um pouquinho na aula e vejam a caixa que eu trouxe com os elementos maravilhosos. E dentro da caixa nós tínhamos uma imagem com uma maçã, sendo segurada por uma mão de uma bruxa, as migalhas de pão, capuz vermelhos e três feijões. E a pergunta é, a que histórias elas pertencem? Esses elementos pertencem a quais histórias? E também pergunto sobre o eixo gerador. E aí nós temos a maçã, sendo relacionada à história da branca de neve e os sete anões, as migalhas de pão, sendo relacionadas à história de João e Maria, o capuz vermelho, a de chapeuzinho vermelho e os três feijões, o de João e o pé de feijão. O eixo gerador, ou seja, aquilo que movimenta e que vai dar a história, formar a história, nós dividimos o seguinte, o problema social para as histórias de João e Maria e João e o pé de feijão. E para os problemas de realização pessoal, branca de neve e os sete anões e chapeuzinho vermelho. Bom, nossa aula é sobre os percussores, aqueles que são responsáveis, foram responsáveis durante todos esses anos para trazer, não é, e difundir essas histórias e fortalecê-las dentro da literatura. E o primeiro nome que aparece é o de Charles Perrault, né, esse francês, não é muito, é, é, um funcionário do governo de Luís IV, ele já era uma pessoa conhecida, ele foi responsável pela escolha dos arquitetos que projetaram Versalhes e o Louvre, mas ele resolveu registrar algumas histórias de sua infância, veja que as histórias não eram, não era deles, né, não foi algo criado por eles, mas ele resolveu registrar com o seu jeito histórias que ele ouvia na sua infância e que agradavam também aos seus filhos. E ao escrever essas histórias, né, essas histórias começaram a ficar conhecidas. Ele deu uma melhorada porque essas histórias eram consideradas vulgares e grotestas, mas ele pegou, ajeitou e sua primeira obra ficou conhecida como Contos da Mamãe Gança. E nesse livro nós temos contos clássicos como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, O Pequeno Polegar e Barba Azul. Veja, o interessante de Charles Perrault é que ainda nós não temos uma narrativa voltada de uma maneira sutil para as crianças, né, como foi falado na aula anterior, essas são narrativas didáticas que dão vozes à criança, que faz com que a criança se sinta confortável com determinados assuntos. Perrault ainda não tinha esse toque especial dentro de suas narrativas, suas narrativas ainda eram muito pesadas, muito duras, mesmo com um caráter educativo. Quando ele escreveu Chapeuzinho Vermelho, ao final da história, nós temos algo surpreendente. A Chapeuzinho, ela é devorada pelo lobo e a história acaba aí. Não há salvação para Chapeuzinho. E por quê? Porque Charles Perrault, ele queria dar uma lição e ele deixa essa lição ao final da história, né, com uma moral. E ele escreve o seguinte, E se fazem, não é surpresa que do lobo virem o jantar. Falo do lobo, pois nem todos eles são de fato equiparáveis. Alguns são até muito amáveis, serenos, sem fé ou nem irritação. Esses doces lobos, com toda a educação, acompanham as jovens senhoritas pelos becos afora e além do portão. Mas, ai, esses lobos gentis e prestimosos são entre todos os mais perigosos. Então, o que nós vemos? Nós vemos aí Perrault sendo muito duro, né, com o comportamento das meninas. Ele volta para as meninas, ele volta para o comportamento da mocinha, da menina, sobretudo aquelas que são bonitas, delicadas, falando num contexto de fato sexual, num contexto de fato do perigo que há em se deixar levar pela lábia do homem mau, que aí é representado pelo lobo, tá? Muitas vezes esse homem disfarçado de ovelha, né, de alguém que seja educado, mancinho, ele vai alertar para dizer que esses são os piores. Então, o que nós temos aí é uma narrativa pesada, forte, com o intuito de educar, sim, mas sem delicadeza, sem sutileza. Algum tempo depois, depois da Alemanha passar por grandes problemas, né, você tem aí os linguistas Jacob Grimm e William Grimm. Eles são irmãos, né, e eles resolvem sair pela Alemanha fora, ouvindo histórias, tentando resgatar essas histórias do seu povo. O primeiro intuito deles era esse. Então, eles saíram resgatando essas histórias orais que eles escutavam desde criança. E eles conseguiram dar a essas histórias um tom didático que nós temos até hoje. Esse tom que ajuda tanto as crianças psicologicamente, que conforta tanto as crianças, que agradam as crianças, né, na hora, inclusive, de dormir. E que agrada também a adultos. Nós temos aí, né, o primeiro projeto deles era preservar a imprensa, a cultura oral, mas com o longo dos anos e as adaptações feitas, os escritos se voltou para o público infantil, né, e teve esse cunho educativo. As histórias mais conhecidas que eles reproduziram, né, que eles adaptaram, é a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, João e Maria. Vejam, são praticamente as mesmas histórias também contadas pelo Charles Perrault. Eu quero lembrar vocês que nem Charles Perrault, nem os irmãos Grimm, eles exigiram serem os escritores dessas histórias. Não, eles sempre deixaram claro que eram histórias que eles ouviam na infância e que eles reproduziram. Nós temos aí Henderson, né, esse famoso dinamarquês, né, ele ficou famoso por causa dos seus contos mesmo, obras-primas da literatura infantil, só que ele exigia já que suas histórias eram deles, autoria deles, mas sabemos que elas eram inspiradas por outras histórias que ele ouvia quando criança. São histórias maravilhosas. Nós temos aí a pequena vendedora de fósforo, a pequena sereia, o patinho feio e a roupa nova do imperador. O interessante, algumas dessas histórias de Henderson, elas não se encaixam muito bem dentro dos contos de fada, por nem todas elas terem um final feliz. A pequena vendedora de fósforo, o final dela, apesar de não ser um final que possamos dizer que é um final terrível, mas é um final triste, né, e muitas vezes isso foge um pouco do padrão dos contos maravilhosos e dos contos de fada. Mas é um texto, é uma narrativa belíssima, que arranca lágrimas mesmo, arrancam lágrimas dos nossos olhos. E nós temos o Walt Disney, como não falar sobre ele, esse famoso aí desenhista e fundador da Disney. Ele transformou os contos de fada, né, ele pega essas histórias, esses contos maravilhosos e faz animações desses filmes, transforma essas histórias em filmes e isso faz com que essas histórias sejam difundidas ainda mais. Hoje, caem no gosto do público, tanto infantil quanto adulto. Agora, há um grande problema em torno dessa adaptação. Enquanto você tem aí uma grande, passando aí essas histórias pelo mundo inteiro e agradando ao público, nós temos também um problema sério com as transferências. Por quê? Porque quando ele bota um rostinho bonito, uma cor de cabelo, uma cor de pele nos seus personagens, acaba transferindo isso para um padrão, um padrão de beleza perfeita, um padrão de corpo perfeito. O que nós temos? Nós temos princesas aí que hoje está sendo trabalhado isso, umas princesas loiras, olhos azuis, príncipes adultos, adultos não, desculpem, príncipes fortes, altos, loiros. Então, e geralmente quando você lê o conto de fada, você não vê isso, você vê características internas desses personagens que podem ser transferidas para qualquer pessoa dentro da realidade. Então, há um grande problema aí dentro dessa transferência de narrativa para filmes, mas há também muita magia, e até hoje o Walt Disney é conhecido por essas obras, tanto contos maravilhosos quanto contos de fadas na TV, em animação. Bom, chegou a hora do nosso desafio. Eu quero que vocês escolham alguma narrativa mágica que você goste. Eu citei várias durante essa aula. Eu quero que você faça um lindo desenho. Represente essa sua história preferida. Desenhe, capriche nesse desenho, decalque se for preciso. Depois, embaixo do seu desenho, faça uma pesquisa. Quem são o autor ou os autores responsáveis por difundi-la pelo mundo? Foi Perrault? Foi Perrault e os Grimm? Foi Henderson? O Walt Disney também fez um filme com essa sua história preferida. É isso que você vai colocar no seu caderno. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Certificabilidade. Fiquem com Deus. Agricarem. Fui. Fiquem com Deus. Fui. Obrigado.